...conferência do dia, palestra do dia, que tudo vai ser bastante curto para que possamos desenvolver mais o pensamento crítico ao longo da apresentação. Mas queremos convidar especialmente a um colega que é fundamental para a estruturação de muitas propostas que faz a Comissão Mundial de Áreas Protegidas nos diferentes aspectos e que vieram acompanhando já faz muito tempo a nível global, mas que agora temos a sorte que conta também com uma visão frente aos territórios como os latino-americanos, muito próxima, que teve também essa postura de poder nos acompanhar aqui na gestão de muitas das áreas na região, que tem possibilidades e que já teve. Ele é o Ray Mitchell, Grant, nesse ponto, está atuando como vice-presidente do Centro Atlântico para o Ambiente e também é dentro do marco da Comissão Mundial das Áreas Protegidas, o nosso vice-presidente nos temas que têm que haver com as paisagens e educação. Então, vou dar a palavra para Brent. Desculpa que te interrompa. Temos um vídeo primeiro. Obrigado, Paulo. Brent, desculpa. Brent, você pode esperar um pouquinho, por favor? Bom, já foi. Vamos com a apresentação de Brent e depois vemos o vídeo. Por favor, vai, Brent. Obrigado. Ok. Deve eu parar de compartilhar? Há um pouco de delay, mas tudo bem. Não, continua. Ok. 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 Não, sem problema. Então, eu vou falar um pouco sobre... Já me pediram para falar do Credit Pre, então eu estou descrevendo um pouco da governança global, da Comissão Global das Áreas Protegidas, tem nesse desenvolvimento também outras atividades. Compartindo as novas metas no Target número 3, então, em dezembro, Montreal foi a que começou e é um pouco complicado. Tem muita concentração, 30 a 30, 70 a 30, mas não esqueçamos que 30 nesse Target 3 é um de um monte. Isso foi criado muito mais extensivamente. Algum deles mostra os Targets de como mostrar o conhecimento tradicional, equidade e todo esse tipo de coisas. Então, a linguagem em si, a maior... Lições que nós temos aqui, não podemos sobreconcentrar aqui somente num Target, excluir os demais. No Target número 3, também vamos ver a referência. No uso sustentável, é que ainda estou tentando definir o que significa... Mas o ponto principal que eu quero falar é que tem outro Target dessas áreas que são especificamente para esse uso e qualquer uso sustentável em relação também à interpretação. Mas, em algumas áreas que estamos utilizando como uso sustentável, vai estar no número 10 e não no número 3. Então, tem muito de falar sobre esse tema, mas esse é o principal que eu quero falar hoje. Quero que todos vocês possam ver a meta 3. E vou dar uma lição de gramática às professoras de gramática, que é um pesadelo. Uma das coisas que estamos tentando fazer nesse momento é tratar somente de fazer o menos complicado, que seja mais fácil de alcançar e que não tenham que gastar tanto tempo nesse tema. Algum de nós já fizemos. Isso é o que nós queremos fazer. Tem muita terminologia aqui que estão muito bem definidos e escritos e qualificados, e outros que não. Muita confusão, incluso com membros que já têm uma definição estricta, especificamente, desde a ICN ou de outras organizações. Mas estamos tentando resolver isso. Estamos tentando criar um time para fazer uma colaboração e poder fazer uma recopelação de nomes. E como alguns desses nomes podem ir interlaçados e se relacionando entre si. Eu gosto muito de ver o trabalho dessa comissão, de como dirigiu as áreas protegidas. Já eles estão familiares com alguns términos. E nós estamos trabalhando com as organizações. Começando, cortou a conexão, alguns aspectos que são mais equitativos e efetivos. É um processo aberto. Eu sei que alguns de vocês já estiveram envolvidos em concentrações e reuniões. E essa foi a intenção muito prática, muito acessível, muito gráfica. Algum de vocês sabe que está agora sendo revisado. E sabemos que estamos tentando classificar essa meta, que seja uma forma mais fácil de se entender. E isso, às vezes, é um pouco difícil para ler, como uma demonstração gráfica do que estamos vendo. Mas o que nos estamos concentrando é nos diferentes componentes e como podemos ver tudo como um todo. As árvores de decisões, como influência em uma área protegida, ou uma das coisas que você tem que pensar. Tratando novamente de explicar isso para pessoas que não estão familiarizadas com essa meta, assim como nós estamos. E também introduzindo a meta é o reconhecimento dos territórios indígenas e tradicionais como quando procede. E ainda é uma grande quantidade de trabalho e acho que todos vocês sabem o que isso significa em termos de reconhecimento e também no tema das áreas protegidas. Eventualmente, as CBD vão poder aprovar algumas guias definitivas sobre o que exatamente significa isso. ou se não tem algo mais que temos que agregar, já que tem algumas opiniões diferentes sobre esse tema. Ainda temos muitas opiniões e decisões que temos que tomar para que seja equitativo para todo mundo. Então, como eu mencionei antes, isso é um guia sobre a linguagem. Ainda está para uma revisão aberta. Qualquer pessoa que queira revisar pode ver o rascunho e se você não viu, me avise e eu posso enviar para você. Está disponível somente em inglês. Sinto muito, já que alguns outros idiomas, principalmente com os temas do idioma indígena, linguagens indígenas, equidades, ainda não queremos complicar e não queremos complicar na tradução e ser rapidamente e sair assim de uma forma equivocada. E vai estar disponível, pelo menos em espanhol e francês e agora está em inglês para que vocês possam traduzir. Não queremos colocar uma versão oficial e por isso estamos trabalhando nisso. É para que vocês saibam que não vamos poder colocar tudo num guia que realmente nos mantém em 26 páginas. Então, estamos tentando desenvolver uma ferramenta em linha que se chama 30x30 Soluções e esse é um projeto que e esse time está apresentando para o 2030. Isso nos dá a oportunidade para dar mais informações e guiatura. Esperamos que se desenvolva de uma forma que possa chegar a mais pessoas em qualquer nível de informação que tenha para que rapidamente possamos ter as coisas centrais que se estão definindo. E depois podemos ver com uma forma mais detalhada essa informação. Estamos construindo isso agora. A pessoa que está de líder nisso e que está agora em linha para que esse recurso esteja disponível para todo mundo e vamos pôr para que possamos ser ter esse guia para poder ser traduzido e ter uma plataforma de conhecimento de grande nível. apoio para todas as pessoas. Suponho que vocês estão relacionados com as eleições de voluntários, por exemplo, as competições e que vai ser grátis e disponível gratuitamente para todas as organizações que queiram se aproximar e também possam ajudar ao nosso perfil com o material que estamos dando com a informação correspondente. A membresia do RAC é limitada e o que estamos fazendo com as comissões é que estamos colocando eles como co-host para que possam ter também terceiras partes de associados não somente nas convenções senão que também com associações sem fim de lucros, doadores, multilaterais como vocês e nos concentrando nos doadores filantrópicos e nos concentrando nesses esforços específicos. Estamos tentando de estabelecer um grupo que vai se reunir em julho para continuar com esse trabalho. Outra coisa que a comissão está tentando fazer é especificamente identificar as necessidades e se você não está familiarizado com esse estudo vão ter outra cadeira para a vice-presidência onde sabemos e nós estamos com pouco pessoal para poder manejar e dirigir isso e ter isso em conta e poder conseguir mais pessoal. Uma ferramenta específica que se está desenvolvendo e que se está redesenvolvendo é uma avaliação de OMS algum de vocês já viram a primeira versão agora está em revisão em relação à experiência e essa ferramenta de avaliação da OMS vai ser disponível em maio e vai ser traduzida para o espanhol absolutamente e esperamos que em português também não tenham certeza mas isso virá pronto. então tem uma reescritura de todas os volantes boletos como guiatura ainda não temos o rascunho mas vai chegar rapidamente. E uma coisa que estamos tentando trabalhar em todos esses guias é 30 por 30 é qualidade é mais importante que quantidade qualidade em vez de quantidade que seja realmente uma porcentagem efetiva e que não perdamos esse exemplo especificamente com esse espaço verde mas não é uma área preservada queremos evitar essas situações que não estão alinhados com os princípios que nós temos e com os que estamos alinhados e trabalhando então o que eu quero esclarecer com relação a guiatura e a interpretação das metas está sendo dirigido o que vai entrar muito rapidamente para o seu OP16 para o novo que vai ser em 2024 na Turquia e essa seria uma oportunidade para esclarecer muitas perguntas e como se pode interpretar isso é suficiente para mim esse é o limite do meu tempo muito obrigado por me permitir falar com vocês obrigado Marco porque nos deu um marco compreensivo para começar esse diálogo e que se queremos falar possamos ok estamos sem áudio não me escutam sim sim te escutamos querida ok perfeito como dizia queremos falar o que é importante que comecemos vendo pelo que temos e como estamos e assim interpretar essa por uma parte agora bem quero dar a palavra e quero fazer uma pergunta a um colega e amigo muito especial que vem nos acompanhando desde do mais alto no nível global da comissão já que é o nosso presidente adjunto que trabalha ombro a ombro como é a nossa presidenta da comissão Ander Rhodes bem-vindo muito obrigado pelo apoio sobretudo a nossa região e de nos informar todos os aspectos que o Brent acaba de nos comentar a nível global mas também chegou até o local até o mandato que tem a comissão de áreas protegidas então pode acompanhar os países fazer propostas que seja de utilidade de alguma forma dar esses elementos que temos para conhecimento de todos além de ser o nosso presidente adjunto Ander nesse momento é se desenvolve como subchefa do panel de alto nível para os casos sustentáveis em relação de casos exteriores com o governo mexicano e para áreas protegidas no México também o valor que tem uma ampla experiência com as áreas protegidas especialmente com o México e também durou muitos anos e desenvolveu muitos trabalhos desde o ponto de vista de finanças e outras iniciativas que tem a ver com essa conversação Andrew Brent acaba de nos falar além da visão completa do que significa a meta 3 do marco global de biodiversidade começamos juntos também tem alguns desafios alguma implementação desafios sobre a interpretação e frente a esses aspectos e porém eu quero perguntar para você para que nossos estimadíssimos convidados possam começar também a fazer as suas próprias análises como você acha que deve existe possibilidades para identificar guiar e reconhecer diferentes territórios e o seu aporte à conservação ao 23 e também nesse mesmo sentido quero perguntar para que por favor nos conte o que foi a plataforma 30x30 da América Latina e o Caribe que está se desenvolvendo nesse sentido ao cumprimento da meta muito obrigado Andro te dou a palavra muito obrigado Paula muito bom dia todos vocês tenham esse eu estou muito agradecido por estar aqui e vejo que aqui vocês podem compartilhar todos os interesses perguntas que podem se apresentar entre vocês sobre a plataforma de comunicação e como conseguimos também conectar alguns elementos que já Brent expôs eu sei que você está com 30 mil coisas e vemos a região do Caribe isso é fundamental obrigado Paula por esta sessão é um prazer acompanhar e boa tarde vou responder a essas perguntas não sem antes mostrar a diapositiva e ressaltar que afortunadamente a nossa queridíssima Katia como vocês já conheceram foi a presidente das áreas protegidas por muitos anos e dedicou toda a sua vida para a agenda de conservação da biodiversidade então nos deixou agora sim que se nos adiantou um pouco e queremos também tomar um momento para lembrar dela e honrar ela eu tenho certeza que a Katia nos está seguindo desde mais além das nossas vidas então somente tomar um minuto para isso retomando a pergunta Paula sobre a conversação de Brent a nível regional Latinoamérica e o Caribe avançou muito particularmente nas diferentes experiências dado ao LAC e também mencionar que vem os processos históricos das áreas protegidas no Caribe e refiro por exemplo a diferentes congressos conferências das partes que foram avançando e que fomos sistematizando as soluções declarações vocês podem ver aqui na tela por exemplo um resumo desses processos e também como menciona Brent já que as áreas protegidas cresceram com a meta 11 do RIN que se buscava proteger os ecossistemas terrestres e 10% dos ecossistemas costero-marinos 90% da área terrestre e 10% da marinha e também como avançamos em alguns términos sempre teve outros elementos que deixamos a um lado elementos de efetividade de direção de conectividade representatividade como estamos protegendo esses lugares mais importantes em términos de autodiversidade com essas paisagens quer dizer avançamos muito e agora com o novo marco global adaptado que a meta 3 que apresentou o Brett é uma oportunidade para refletir nos términos de que foi o que foi o que não incorporamos o que deixamos fora da meta passada e devemos lutar para conseguir isso nessa oportunidade então é interessante para tomar essas decisões o que falou a Paula e muitos antes em diferentes seminários sempre enfocados a esse novo conceito entre aspas e outros de conservação como é o Comec que pegou um voo muito importante como falou o Brent e os diferentes seminários que tivemos onde eu posso dizer nos últimos dois anos e percebemos que muitos desses participantes que o enfoque estava especificamente e novamente em expansão os elementos quantitativos da meta e uma necessidade de gerar uma plataforma um mecanismo de colaboração e sobretudo a formação de capacidades que ajudem que ajudem a ver de maneira muito mais integral justamente a meta três os aspectos qualitativos que nos comentavam e sempre falamos uma e outra vez que tem um risco importante de avançar de forma agressiva em alguma porcentagem mas como falava o Brent não tem muita relevância com os lugares e tempos de formas adequadas então Paula esses términos que tudo isso não tudo é área protegida e diferentes elementos que contribuem de forma efetiva na conservação e aí o tema desse conceito que você põe sobre a mesa que aparece na meta três que são os territórios tradicionais e daí a necessidade de gerar espaços é fundamental e na plataforma 30x30 que facilita a comissão das áreas protegidas através do corpo de representação na região então justamente um espaço onde podemos interactuar e compartilhar nossas experiências colocar sobre a mesa o melhor conhecimento possível e as práticas desde a Latinoamérica até a plataforma global resumindo basicamente a região sobre a mesa sua contribuição o que forma o Brent uma retroalimentação global do regional e o regional ao global temos presente que praticamente as únicas somas de regiões são várias que estão involucradas nessas comissões de áreas protegidas a nível global e que fazemos esse exercício esse mecanismo de colaboração importante sublimar e com isso vou terminar que a plataforma não substitui e nenhuma outra iniciativa de colaboração que exista na região e o que justamente busca é justificar essas iniciativas existentes projetos associações não governamentais e encontrar um chão comum para ter a conversa equilibrada e não substitui nenhuma que é somente para gerar a colaboração ao ponto meta três que é um desafio que todos e todos temos todos nós temos pesadelos e os dias que eu não durmo bem estão associados ao reconhecimento das áreas de conservação das áreas protegidas que não contribuem somente de áreas integral senão que também gera muito problema do que benefícios e eu convido a todos os participantes e as participantes que juntos promovamos o cumprimento da meta três e façamos de meta estrita integral e bem intencionada e sem mais Paula aqui estou pendente de qualquer observação que queiram fazer e eu quero subi-realar que esse é o primeiro seminário que vão estar acontecendo muitos mais e mais adiante vamos compartilhar a todos os participantes desse seminário o material etc para que possamos continuar nessa conversação sem mais Paula muito obrigado e bom dia muito obrigado Andrew bom nos fez vários convites e acho que todas vamos a ter com muito detalhe e agradeço muito sei que tem também umas palavras da co-líder ou liderazgo da comissão que complementa o que você acabou de falar e eu quero convidar que nesse momento você projete e vemos que já temos mais participação e sobretudo porque precisamos muita inspiração para seguir para conseguir esse caminho que nos está convidando Paula por favor então mostre as palavras da nossa presidente e continuamos com o nosso seminário com essa mensagem é importante o objeto da com oito anos ainda pendentes é hora que nós encolquemos todo o nosso sistema OECMs representam uma oportunidade de reconhecer e apoiar resultados de conservação em áreas além de as áreas protegidas de forma mas é muito importante garantir que todos falamos o mesmo idioma quando se trata de implementação eu acredito que esse workshop e a iniciativa são um passo importante nesse processo na região LAC da Comission de Ares Eu agradeço todos nossos partnores Red Parques Rewild Universidade para Cooperation Internacion e outros por comitêntes a visita Muito obrigada. O que ela está fazendo para dialogar, esse aporte como comissão para dialogar, nesse sentido eu acho que também é bem importante não só ter em conta como se interpreta os diferentes conceitos, mas tem uma coisa que é chave dentro desse compromisso internacional, no que é esse reporte. É importante que nós possamos fazer um segmento específico sobre como nós estamos fazendo, quais são as nossas fortalezas, o que é isso que a gente explica também como debilidades, em que temos que trabalhar, como podemos mobilizar, mexer os diferentes atores. E é importante sempre reconhecer os diferentes atores e tudo isso se consolida. Com uma foto muito clara, quando vemos que os reportes e as formas que podemos dar a conhecer as outras pessoas, também o que nós estamos fazendo como equipe. Isso faz uns dois, três anos que começamos os esforços com uma série de conversas que vocês também têm visto no nosso Congresso Regional de Áreas Protegidas, na parte número 13, na parte número 13, em Lima, em 2019, e isso temos visto como papel, tem vários aspectos inovadores que nós conhecemos, como o informe de planeta protegido no aspecto da América Latina, isso foi no 2020, e nesse informe, também, bom, a Mônica vai nos contar, mas eu queria ressaltar que, realmente, é uma aposta que muitas regiões têm feito, então, o que vamos fazer, isso faz é que, justamente, temos esse instrumento frente aos diferentes atores. Então, também, analisar, seguir identificando quais são as prioridades no trabalho, assim que, vou dar a palavra à Mônica Árvores, vou fazer a Mônica, a Mônica, vou apresentá-la agora. Mônica, nesse momento, é uma defensora dos nossos heróis e heroía, e está desenvolvendo para a região de guarda-parques, ela também trabalha, igualmente, com a Comissão Nacional de Áreas Protegidas, biológica, com a rede de parques, mobilizando tudo isso a nível regional. É o nosso ponto focal, com a Comissão das Áreas Protegidas, Mônica, junto com outros 60 autores, e, por isso, é, logicamente, a pessoa indicada para nos contar como foi esse desenvolvimento e o que vemos nessa foto do informe, mas, sobretudo, que dialoguemos um pouco quais são esses desafios que você tem para fazer o seguimento dos informes e ver como é cada vez mais importante a informação. E eu quero esclarecer que não é o único informe que foi gerado na região, tem muitos outros, mas queremos dar o seguimento desde Bariloche até Lima, mas que temos que, justamente, seguir maquinando como vamos consolidar e os desafios que nós temos para conseguir essa meta. Então, Mônica, te deixo esse desafio para que você responda e agradeço muito o que você vai nos comentar. Muito obrigado, Paula. A minha apresentação é muito breve. Aí, no chat, vocês estão me escutando? Sim? Perfeito. No chat, acabo de colocar para que todos e todas possam descarregar desde já o informe em inglês, espanhol e português, que são os idiomas que temos o informe atualmente. E, como a Paula falou, eu não vou falar muito, mas vou dar uma vista, um resumo em geral e que nos deu muito o que refletir sobre essa nova meta 3 e outras metas globais do novo marco mundial. Como falou a Paula, foi uma soma de esforços e instituições e pessoas que dedicaram também tempo voluntário e agradecemos a todos os autores. São mais de 58 autores que participaram em diferentes instituições. E, como falou a Paula, faz alguns anos, justamente, o corte foi... o corte de informação que se apresenta é na base de dados mundial das áreas protegidas de julho do 2020. E também se retroalimentou em outras fontes regionais e nacionais, que nos deu muita riqueza. E tem 58 países, territórios da América e Caribe e temos muito o que refletir com isso para fazer esse corte, o que podemos melhorar e considerar para as seguintes metas que eu vou me enfocar agora nesses minutos para praticar para vocês. A nível de cobertura, como se chegou, né? É a parte que, como diz o Brent, que comenta a Andrew, que já chegamos bem. se informaram 9.154 áreas protegidas na região, como vocês podem ver no mapa, como estão distribuídas essas áreas terrestres, marinhas e costeiras em azul e as outras em verde. E nesse slide é muito importante que vocês vejam a tendência do progresso. A linha verde, que é as áreas terrestres, chegamos a 24% de território protegido, e se estipulava o 17% e a tendência é que o crescimento foi mais constante. E na linha azul, que são as áreas marinhas e costeiras, são 10% e como nos 5 antes cresceu enormemente nessa tendência de detectar áreas marinhas muito grandes de áreas marinhas protegidas. Então, isso também nos fala muito que talvez no final teve uma ótima intenção de cumprir a meta dos países e, logicamente, a cobertura é uma forma de fazê-la. E se bem está excelente que superamos a meta, nos deixa também um sabor ver esses outros componentes qualitativos que chegamos não tão exitosamente no pessoal. Várias pessoas aqui, tem vários autores entre os participantes dessa sessão, que justamente esses outros componentes é onde estão os principais desafios. E eu posso falar um dato de cada um, por exemplo, na parte de áreas chaves para a biodiversidade, sabemos que tem 2.300 áreas claves para a biodiversidade na Latinoamérica e no Caribe. Mas o 43.8 dessa superfície, QBA, não tem nenhum grau de proteção abaixo da figura das áreas protegidas. Não sabemos o que está passando e não tem nenhum reconhecimento de proteção por área protegida. O mesmo eu posso falar com a diversidade biológica que temos a região a nível de Latinoamérica e Caribe, mas são a metade dos biomas presentes na Latinoamérica e supera o 17% de proteção. Isso quer dizer que tem muitos biomas, por exemplo, o matorral mediterrâneo ou as pradeiras e sabanas que estão sendo protegidas. Outro importantíssimo que vai se falar um pouco mais detalhadamente é o tema de efetivos. Então, a meta de 2017 de Haiti é avaliar a direção. Segundo o dado mundial, somente o 13.7 das áreas protegidas da Latinoamérica foi avaliada com alguma metodologia. E aqui temos que ser muito cuidadosos que foi um grande trabalho que fez o capítulo de efetividade porque percebemos que tem outras metodologias que se faz a nível nacional, não de uma forma documentada e sistemática, mas são metodologias próprias de alguns países. Então, com as seguintes metas, é como os opostos, podemos medir a efetividade de uma forma que não é generalizada. Também, em termos de conectividade, dos 51 países e territórios da região, só nove apresentam mais de 17% da superfície terrestre protegida e conectada, que é importantíssimo saber, que é uma terceira parte da superfície protegida total. Se mantém como ilhas de conservação. Então, esses componentes nos diz que nós temos que focar nos seguintes desenhos. Governança, como vocês podem ver aqui rapidamente na tela, a maioria da governança reportada são governos em diferentes níveis e quase os 60%, mas tem um jogo de atores importantes que são os privados, as comunidades indígenas, a comunidade compartilha e tem um número de atores importantes no termos de governança que foram apresentados nesse informe. E é importante ter quais são esses fatores, os governos locais, por exemplo. Quando fazemos um informe vemos que 28% das áreas protegidas reportadas eram por governos vinculados, mas tem um desafio enorme de informar e atualizar a base de dados do sistema mundial. os territórios nas vidas que são críticas nessas áreas ou ticas que temos na região ao menos 3 mil ticas ou territórios indígenas que são guardados e protegidos por comunidades indígenas e estão apresentados como atores fundamentais nessas novas metas. Nessa meta 3, as áreas privadas, se estima que temos 4 mil áreas privadas em Latinoamérica em um momento que é mais ou menos o tamanho da Costa Rica, mas a nossa apresentação é importante e um potencial enorme das áreas privadas em diferentes privados e comunidades de giros no México e depende da tendência que cada país tem. Como chegamos a términos que também vamos falar mais adiante quando conhecemos o informe e um país tinha reportado uma ruta e tinha um país que tinha reportado como podem ver aqui eles tinham elaborado uma ruta mas não tinham reportado nenhum para então. Depois, outros desafios que também enfrentamos que são bem importantes é o tema das condições favoráveis para os sistemas de áreas protegidas. Esse é um desafio bem mais ambicioso mas é importante porque as áreas protegidas estão limitadas em pressupostos precisam de outros atores fortalecer esses outros atores e o pessoal também. Não posso também evitar me colocar do lado dos guarda-parques porque 82% percebem que seu trabalho é perigoso mas 98% se sente orgulhoso em 18 sistemas de áreas protegidas temos um aproximado quer dizer é como um guarda-parque equivalente a cinco coisas de futebol canjos de futebol então estamos bem limitados claro que não estamos cobrindo tudo bem mas tem muito trabalho ainda para fazer em términos de efetividade diversidade equidade representatividade conexão condições eu deixei aí no chat o acesso aos os informes também tem um artigo lá do mais recente de quanto pessoal precisamos para esses novos desafios essa meta três e como precisamos melhorar como podemos ajudar aos que já estão melhorar as condições deles e como melhorar em geral todas as pessoas que estão no território defendendo esses espaços de áreas protegidas muito obrigada acho que foi muito rápido a minha apresentação mas éramos vaias então qualquer dúvida aí vocês tem meu contato também está no informe muito bom como vocês veem o esforço massivo de muitas pessoas e desse jeito podemos concluir também de um jeito bem harmonioso muito obrigada Mônica por esse trabalho também por estar nesse momento como nós estávamos falando essa defesa das pessoas que são os mais importantes sem dúvida no mundo da conservação que são os guarda-parques e as pessoas que estão no terreno claro que temos um mandato limitado mas esses guardas florestais são importantes e precisamos colocar essa mensagem e considerar quanto é necessário não se trata só de ferramentas e de e de informes se não também estar lá e fazer uma diferença lá quero também fazer uma pequena reflexão desculpa que seja eu aqui está aqui como com duas fases mas eu queria também passar um pouco de uns elementos que são um pouco mais específicos dentro do que esse desafio e eu quero tocar esse ponto dessa governança dos elementos da meta três e estávamos falando um pouco antes como esses elementos têm estado presentes até em outros compromissos e graças a grande inspiração que tivemos em Turban até quando contávamos o presidente Mandela em Sudáfrica e cada vez isso vai tomando mais força para reconhecer que a conservação efetiva não pode ser efetiva também reconhecemos que tem muitos outros atores que tem muita importância no terreno e que eles tomam decisões nos lugares e então também temos que involucrar os terrenos marítimos do mar quero mencionar um pouquinho a minha apresentação como eu falei no princípio eu sou a vice-presidenta regional para a América do Sul para a comissão e também trabalho e também como parte do comitê diretivo dos assuntos marinos e nesse momento também trabalho com uma conservação de proteção e governança e isso me leva a fazer a reflexão desse elemento tão importante como nós temos que refletir sobre isso e realmente analisar como não temos uma verdade absoluta única temos que ser capazes de poder interpretar nessa linguagem que nos permita chegar a algumas conclusões que também possam ser interpretadas de um jeito fácil para todos mas que também tenham esse ponto que a diversidade em termos da governança é importante nos termos da governança então o que nós também estamos promocionando é das condições porque uma boa governança porque uma governança sólida é importante para colher os princípios pode ser muitos ou poucos mas realmente é importante que tenhamos uma claridade e que estamos fazendo uma referência que tem uma série de governanças que o que faz é reconhecer essa voz esse papel que tem os diferentes atores pois é um elemento chave fundamental para que a gestão das áreas protegidas e conservadas possa nos levar a resultados efetivos de conservação então nesse sentido só fazer umas pequenas para resaltar uns pontos aqui que nesse reconhecimento de quem toma as decisões dentro desses territórios que eles são as pessoas que vão utilizar essas estratégias de mudanças que estamos conversando eles são fundamentais para que também possamos entender como é que essa conservação está se dando nos diferentes territórios estamos frente a uma realidade onde tem esforços na conservação e os objetivos principais não é a conservação mas são importantes que nós vejamos isso em términos de governança é importante que nós também analisemos tem alguns princípios dentro dessas áreas protegidas e são importantes também é importante que também possamos ter em conta que temos direitos de estar involucrados além dos direitos da conservação da natureza também tem umas atividades que nos levam a ver que tem alguns atores que estão fazendo um aporte importante na conservação mais além do mandato de si mesmo então também é importante incorporar nessas contas como vimos no reporte ver esses esforços de conservação então não tem um jeito de interpretar essa qualidade de governança que é fundamental nos povos indígenas dessas comunidades como nós todos sabemos somos pessoas que custódiam a natureza sem que tenha uma lei que venha e fale para eles como é que tem que ser utilizada uma coisa que já está sendo conservada então temos em conta essa mensagem que eu vou deixar para vocês é que nós precisamos aprender capitalizar as capacidades em termos de reconhecer esse esse esforço que tem sido convenido como diversidade biológica não só em termos a representatividade ecológica mas a representação dos atores é aí que nós vemos o dos atores da OMC mas ir mais além dos conceitos do que está escrito temos que aplicar um tema do que pode ser considerado um esquema completo muitas vezes isso não existe temos que ir mais além disso identificar como esses esquemas princípios que realmente levam ao resultado da conservação e uma maior equidade nessa conservação essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês também para dar passo para que todos vocês nos ajudem e a Sandra também possa nos ajudar a falar um pouco com a sua grande experiência e liderazgo de da direção das áreas protegidas vou fazer uma pequena introdução de Sandra Sandra Valenzuela é a diretora diretiva do WWF Colômbia ela tem dedicado muito tempo da sua vida das áreas protegidas de Colômbia e Sandra também tem muitos anos trabalhando em planificação planejamento não só em Colômbia mas em muitos outros países dessa região nessa região da Amazônia também e a Sandra tem um pregrado em direito e um pós-grado em direito do ambiente ela tem dedicado a vida toda dela nesse sistema da conservação especialmente nesse sistema que estamos vendo hoje então a Sandra vai nos ajudar a documentar essas reflexões nesse sistema de efetividade e nesse sentido quero só falar também essas reflexões da Sandra e é que nós temos dialogado muito como é importante a atividade da direção para poder ver os resultados de conservação mas que que você acha que ferramentas você acha que nós que está sendo que os desenvolvimentos que estão atualmente existentes que que eles estão nos dando que pode nos ajudar nessa visualização muito obrigada Sandra a sua palavra bom muito obrigada Paula por essa apresentação tão honorável muito muito obrigada por me dar esse espaço e por estar aqui também um pouco como nós conversávamos do tema e a importância de medir a meta 3 nós temos um acordo com Montreal e eu acho que se avançamos com as mesmas metas Haiti onde uma das metas principais de toda essa direção efetiva de só uma pequena porcentagem de áreas protegidas tão baixo a direção de alguém mas nunca podemos ver o nível mínimo de efetividade de direção e como possamos ter um como falamos em inglês um benchmark uma margem de referência e como você tem falado desde o congresso anterior mesmo desde a Austrália quando nós começamos essa lista de copiloto esse listado de copiloto então como a pessoa que estivemos trabalhando na comissão tivemos tivemos a tarefa de fazer um mapeio um mapa dos diferentes instrumentos que temos nas diferentes regiões para poder dirigir tudo isso todos eles se complementam da comissão realmente que temos as referências que temos na comissão mas nos dão mais elementos que outros dentro desse grupo temos tipo um clúster um grupo de membros onde nós temos conversado com eles que nos ajudam a integrar todas as outras ferramentas na nossa região em América Latina temos tido maior participação para poder fazer um diagnóstico e temos aqui vários instrumentos não só para América Latina mas também para outras regiões que podemos compartilhar ferramentas que dirigem que medem diferentes participações das pessoas das comunidades de áreas amazônicas onde compartilhamos recursos temos um referente super interessante nesse grupo vamos todos poder compartilhar todos esses instrumentos esse conjunto de instrumentos onde não só vamos poder medir mas nos planos de ação de diversidade como por exemplo em Montreal como eles fazem poder ter esses benchmarks esses pontos de referência de como temos essas áreas públicas nacionais reservas da sociedade civil tudo isso para poder também monitorear as diferentes estratégias e nós vamos trabalhar muito de perto com a Clara para tentar ver como podemos começar a gerar não só os instrumentos que já estão lá mas como podemos dirigir esses pontos e que tão efetivos temos que chegar a ser então depois temos uma lista verde que é os estándares mínimos para ver que cada lugar possa cumprir com o estipulado que é a direção do efetividade da lista verde a constituição dos comitês da lista verde os indicadores que nos dá como estão global aos nossos países e começar a ver esses análises para ver como estamos cumprindo com esses estándares de direção que tão efetivos somos e aí podemos avançar e ver qual é o nível de efetividade que temos se é o básico ou se realmente somos efetivos dirigindo a estrutura como nós falamos os temas de resultado de impacto e aí estamos nos combinando com a Niki e a Paola no grupo na equipe que elas têm para ver como podemos ver os resultados de efetividade de direção como podemos complementar todos esses estándares e a evidência e começar a ver essa medição todas as áreas como que elas estão cumprindo tudo isso então para mim o mais importante é nós agora estamos em diferentes países diferentes regiões em particular as atualizações o desenvolvimento dos planos de ação de implementação do acordo de Montreal que isso tem um nome em inglês e vamos poder ver como esses instrumentos vão medir a efetividade ver quais são essas efetividades mínimas que precisamos ou como eu falo também essas partes das estruturas como elas funcionam das diferentes áreas dos sistemas diferentes áreas que vemos para poder ter realmente um informe desses planos de ação relatório das de cada região do Caribe da Patagônia etc a efetividade também das áreas que pronto podemos ver diferentes direções de diferentes regiões eu acho que estamos bem organizados e vocês vão escutar de nós nessa região vamos gerar uns focus groups umas equipes enfocadas em alguma coisa para poder definir como estamos medindo e quais são esses benchmarks esses pontos de diferença como cumprir com essa meta 3 hoje em dia agradeço muito todas essas reflexões acho que estamos concretando muita coisa aqui todos esses convites que temos feito aqui no webinar e dar um passo a mais dos reportes através da referência isso também pode nos levar a analisar que nesse mundo de conservação nós sabemos todos que não tudo é perfeito não tudo resulta muitas vezes planejamos coisas designamos uma área protegida depois temos outras medidas de conservação temos outros desafios e precisamos e precisamos analisar que queremos para o futuro e tudo o que você acabou de nos falar nos leva à reflexão de quais são os instrumentos como fazer uso deles a continuação em base ao que você está nos convidando de ir além das fronteiras nacionais falando das diferentes regiões como isso tem funcionado como isso tem sido dirigido então quero pedir para um colega bem estimado bem querido muitos conhecem particularmente pelo liderazgo ele é um líder também do quarto congresso das áreas marítimas em Chile faz uns seis anos que já essa organização está presente ele é Felipe Paredes ele é também da nossa região global do tema marino das áreas protegidas Felipe além de tudo isso que eu já falei ele também é o coordenador das áreas marítimas dentro do ministério do ambiente em Chile tem muita experiência em poder dirigir áreas tão complexas como as áreas que estão em Rapa Nui e no nosso Pacífico um pouco afastado toda essa parte da Patagônia do Chile e eles estão fazendo um ele está liderando uma equipe maravilhosa e eu estou feliz que ele esteja aqui com nós para fazer uma série de reflexões frente também a os momentos que nós estamos você sabe também pode comentar muito bem porque também é importante nesse momento ver bem especificamente o mar e ver como temos uma meta global mas também temos uns instrumentos que nos convidam a considerar as espécies marinas e ver também como isso também seria dois terços do nosso planeta e como isso tem muita diversidade né então eu queria perguntar para você também nesses novos desenvolvimentos porque especificamente você acha que nós deveríamos reforçar esses trabalhos dos organismos assessores em ciência política como pode ser a comissão de áreas protegidas para que possamos dar um apoio como a meta 3 desde o ponto de vista de conservação e possamos chegar a esse 30 por 30 que nós temos nos comprometido mundialmente então você tem a palavra Oi Paula bom dia para todos estou feliz estar aqui participando nesse primeiro talher primeiro webinar sobre a meta 3 e como já vários têm apresentados é um esforço grande uma responsabilidade importante temos o desafio de proteger um terço da superfície do planeta então com o sentido de urgência também já temos um horizonte ao 20 e 30 temos um pouco mais de sete anos temos que sentir o peso da responsabilidade e da urgência para atuar o mais rápido possível e como um grande ecossistema o oceano cobre a maior parte desse planeta azul e pela particularidade do oceano também é proteger a colaborar buscando sinergias para proteger um terço disso um terço do 75% do planeta é um terreno super grande e não podemos só ver na quantidade que temos que proteger senão também ver como protegermos a qualidade dessa proteção dessa conservação tem que ser de um jeito representativo como a Paula disse tem que ser de acordo com os princípios da boa governança tem que se fazer a qualquer custo também temos que mas temos que também considerar as comunidades que utilizam faz uso do mar então temos que também proteger isso de um jeito representativo 30% de diferentes lugares marítimos os manglares as costas os arrecifes até as zonas antárticas são diferentes ecossistemas que temos que proteger então a oportunidade que significa proteger eles com outras ferramentas como o OMER como vamos proteger o oceano o que assim a gente disse é que temos que maximizar os esforços de conservação e tem identificado dois grandes âmbitos de áreas marinas que são bem importantes para poder ter maior benefício o nível de proteção a ciência fala que enquanto mais protegemos as áreas marinas as utilizações humanas vão se restringir e por outro lado como vocês veem aqui nesse diagrama o nível que nós vamos manejar dirigir essa área protegida também vemos mais benefícios por exemplo a parte direita para cima áreas que são totalmente protegidas e são dirigidas ativamente com pressuposto financiamentos equipe humanas tudo isso né tipo comprar botes fiscalizar são os que depois vão usar um maior retorno como vão usar maior benefício humano a nossa sociedade aproxima lamina e bom temos falado muito desses acordos globais da diversidade que foi aprovado em Montreal em dezembro mas também temos boas notícias em um tratado de conservação do mar porque também faz pouco teve um tratado um acordo para proteger como humanidade das águas de alta mar não tem uma solução possível se nós não consideramos o alta mar 36% do oceano está abaixo juridicções nacionais o outro 64% é alto o mar temos que considerar os diferentes países isso é isso nos dá um desafio até maior temos diferentes esforços nas áreas marinas em conservação abaixo algumas juridicções de América Latina no Caribe no Pacífico tropical Panamá Colômbia Equador Costa Rica trabalhando com diferentes pontos de colaborações também temos que projetar o que significa alta mar e dentro disso do alto mar também o ponto de áreas protegidas marítimas pronto é isso que eu tenho para falar do mar estou atenta a qualquer pergunta no final do webinar muito obrigada Paula obrigada você por nos por nadar de esperança muito obrigada por fazer um ênfasis nesses sítios marítimos na conservação e com todas essas ferramentas que nesse momento temos e justamente e por isso também queria fazer esse enfoque nesse webinar nesse tema vemos como grandes sistemas como até os marinos dos oceanos são resultado de um processo ecológico que nós também estamos propondo nessas metas globais através da conectividade de diferentes lugares o sucesso nessas conservações não seria possível se nós não temos uma coletividade em diferentes lugares diferentes instrumentos ferramentas e ideias como por exemplo isso das áreas protegidas que possam consolidar espaços maiores de conservação onde possamos considerar a conservação como ponto primário principal também temos querido convidar um colega especial ele trabalha de um jeito forte com nosso vice-presidente global graças a linha de conectividade ele está sendo representado por senhor Lord desculpa se não é assim que se fala Aaron Lord agora aqui você me fala quando você tiver a palavra ele está dirigindo a comissão que também está conectado com a equipe regional do trabalho da UCEV como especialista mas ele também tem um assentamento num centro de experiência e ciência nos Estados Unidos e Aaron também tem servido na assessoria na da comissão como assessor especial nos temas de direito ambientais então estamos unindo diferentes necessidades que temos diferentes enfoques múltiplos múltiplos dimensões que precisam isso da conservação dos ecossistemas em territórios mais amplos além das áreas protegidas então Aaron pode nos falar um pouquinho como podemos nós aterrissar concretizar depois que já passamos todos os elementos da meta três para que através de alguma conectividade efetiva possamos medir a efetividade e os resultados até além das áreas protegidas de uma governança protegida tanto de terra como mar como água doce que possa refletir essa necessidade de ter todos os nossos territórios conversando independentemente do objetivo que eles tenham já seja conscientemente criado ou não então Aaron você tem a palavra para que nos fale um pouquinho da perspectiva e agradecemos seu tempo nesse webinar muito obrigada Paula obrigado pelo convite é maravilhoso ver muitas pessoas aqui nessa reunião hoje como a Paula falou eu dirijo o o programa internacional de conectividade como também o centro de conservação do centro de large latino-american e uma coisa que eu diria para vocês é que o grupo de transporte do Caribe é um nome é um grupo de especialistas de conservação que é um grupo de especialistas de diferentes regiões então vou colocar a membresia depois no chat também então hoje eu vou falar um pouco do que é a conectividade da conservação no marco do trabalho da conservação internacional e alguns aspectos específicos disso primeira coisa que eu gostaria de falar como parte da nossa meta do 2030 eu tenho alguns compromissos específicos que nós possamos avançar na conectividade e possamos ter uma paisagem de conservação então a primeira meta é para poder chegar ao 30x30 de terra água e áreas marinas também a conectividade de espaços verdes e azuis em áreas densas ou de urbanas ou densamente pobladas também temos a conectividade da integração total da biodiversidade diferentes valores em pôlis as regulações vemos também do desenvolvimento temos um mapa grande aqui na direita que também estamos mostrando de quantas islas estão apartadas das áreas protegidas mas temos muito hábitat dentro dessas áreas da biodiversidade chave que não tem nenhum tipo de proteção então se vemos algumas das estimações mais recentes sim temos quase 17% das áreas protegidas marinas mas também estamos muito longe de ter alguns aspectos bem conectados com o que é a meta 11 e a meta 3 abaixo o cps então a superfície terrestre do planeta sendo protegida é só 7.8% nesse momento vou falar especificamente aqui da meta 3 de assegurar que para o 2030 pelo menos 30% das áreas estão bem conectadas e integradas a lugares de terra mais conectadas ou do mar aqui vemos a arquitetura de grande escala de conservação aqui vemos como alguns já estão trabalhando desde 2030 e algumas redes ecológicas eles são alguns corredores que também vemos como eles já estão colocados nas áreas grandes de grande escala de conservação de paisagens de terra como também marítimos e eles então vendo isso podemos ver eles vão poder se enfrentar de um jeito melhor no futuro a todos os desafios não queria mostrar todos os exemplos mas se queria chamar a atenção como por exemplo o que temos aqui em Tanzânia onde se aprovou uma legislação no 2017 que foi implementada através de uns números de anos vemos aqui que a Tanzânia aprovou do corredor biológico e isso foi um ato de conservação em algumas zonas que já tinham sido identificados e eles querem criar vários corredores que possam coletar todas essas áreas então para guiar o mundo a alguns enfoques temos um centro o grupo especializado começando desde o 2020 temos também vários artigos que têm sido traduzidos ao espanhol eu estava falando com os colegas também de fazer uma tradução russa esta publicação este artigo faz o líder do diferentes mapas diferentes redes e como eles juntos podem melhorar a direção da conservação entre diferentes paisagens então eu incluí uns diagramas de concepto aí na parte de embaixo e basadas nesses reglamentos também desenvolvemos um talher que ajuda as pessoas interessadas para poder dirigir todas essas redes e isso foi feito no 2019 em România e a ideia do talher é poder fazer diferentes grupos de recomendações em România por exemplo fizemos três coisas específicas de ideias que podiam ser levadas a diferentes lugares de România resultados genéticos diferentes análises científicas e foi como um grupo amplo diferentes pessoas interessadas para ver como eles podiam dirigir melhor a rede ecológica para o país mas também pensando um pouco mais ampliamente para a região grande que estava perto deles depois tinha outra equipe na Ásia central fizemos um talher com mais ou menos 25 ou 20 participantes que estavam protegendo melhor uma direção de conservação e vimos como eles tinham fizemos um talher de visual preliminares também da região da conservação em uma região de e também estamos conversando com os diferentes líderes de como eles podiam aproveitar oportunidades de planejamento de conservação superiores na região e também como o Brunch falou na meta 3 essa guiatura nós também no momento do acordo em Montreal também contribuímos nas boas práticas entre 35 e 30 e aí nós também vimos o começo de como mais compreensivamente podíamos logramos ter uma conectividade de quantos de vocês podiam ajudar com essa conservação e equipe de planejamento está evoluindo e acho que estamos nos acercando aproximando a poder ver todas as ferramentas de um jeito mais compreensivo e como é que você possa também ver o que está funcionando na sua região na sua paisagem e poder compreender qual é o melhor jeito de poder utilizar as oportunidades em comum mas também ver como podemos dirigir e trabalhar com diferentes desafios específicos estamos falando de utilizar um planejamento sistemático de conservação para poder dar um apoio às que já existem também dar um apoio de conectividade vamos ter mais ferramentas disponíveis e vamos conversar um pouco mais com vocês de como utilizar isso e depois também só queria mencionar que tem um novo reporte técnico que vamos estar publicando prontamente acho que no próximo mês isso é sobre o impacto que diferentes carreteiras e como rutas e como isso pode afetar também a conectividade isso também tem que ver com uma hierarquia de clientes e também ver como podemos nós operar dentro de uma infraestrutura existente esse é o fim da minha apresentação bom muito obrigado acho que para os assistentes também temos visto como essas direções estamos vendo em diferentes regiões para que nós também possamos interpretar adaptar responder algumas das perguntas que vão surgindo de como fazer essa conectividade e como podemos nós evaluar isso com todos seus componentes então agradecemos muito por isso e a gente sabe que temos pouco tempo já estamos atrasados mas queremos pedir para vocês ficar com nós com nossa última expositora vamos poder depois conversar mais com Clara Matalana ela tem trabalhado muitos anos na identificação das estratégias efetivas para a conservação nos territórios ela tem trabalhado também diferentes integrações e diálogo entre diferentes atores públicos privados comunitários e também temos a grande honra de ter a Clara trabalhando desde 2016 como equipe especialista especialista da conservação que tem uma história bem linda e queremos lembrar e vamos depois conversar isso um pouquinho mais em detalhe Clara então pode falar por uns minutos sobre dois ou três reflexões que temos ao respeito que temos dessas áreas desse tipo de conservação para que possamos continuar com terminar nossa sessão com qualquer pergunta depois também vamos concretar elas e ver como tem espaços diferentes desafios que vamos ter claro se tem a palavra muito obrigada a todos também pela sua paciência muito obrigada Paula pela apresentação e obrigada a vocês todos bem linda ver tantas pessoas conhecidas tantas pessoas interessadas nessas conversas como a Paula mencionou são muito necessárias na nossa região e também mundialmente acho que estamos na hora de poder ter essas reflexões mais a fundo para ter uma certa direção dessa meta 3 e todos os pontos que estão involucrados eu mais que uma apresentação quero fazer um convite para que vocês se conectem a outra semana ao mesmo tempo mesma hora vamos ter uma reflexão mais profunda sobre as outras medidas efetivas de conservação como tem falado um pouco nas diferentes presentações isso tem se convertido numa estratégia importante no cumprimento dessa meta muitas dessas metas já estavam na anterior na IT11 OECN tem estado muito ativa nas lineamentos dessas iniciativas e quando esses outros lineamentos têm sido implementados vemos novos desafios para quem vai implementando esse trabalho do OECN então dentro de oito dias queremos conversar desses desafios dentro dos quais eu poderia mencionar alguns alguns atores já falaram até alguns diferentes publicações como por exemplo boas práticas e também outros artigos de outros autores que têm vindo analisado que são os resultados do processo de implementação de alguns países e de América Latina esses desafios também têm que ver com a necessidade de reconhecer a diversidade que tem essa denominação de diferentes estratégias porque justamente temos visto que essa região dessas estratégias de conservação tem se dado faz muitos anos e justamente nesse marco é uma oportunidade para seu reconhecimento mas também é importante compreender alguns temas relacionados como por exemplo qual é a função dessas estratégias na consolidação do sistema das áreas conservadas víamos como anteriormente tinha problemas de conectividade bem importante precisamos também saber do tema marino como podíamos ver que eles realmente contribuem na biodiversidade acho que são dos temas mais importantes que temos que nos enfrentar ao aplicar esses alinhamentos também evitar o uso incorreto para as metas quantitativas o Brett falava muito bem na sua apresentação e é que a meta 3 é mais um elemento quantitativo e temos que ver quais são os elementos de qualidade e poder garantizar a aplicação desse marco utilizando as boas práticas respeitar as governanças atuais também não temos que mudar as práticas de governança que já existem vamos identificar e reconhecer essas medidas de conservação existentes e outro ponto importante na próxima semana é como podemos garantizar suficientes recursos para diferentes capacidades identificação sustentabilidade dessas medidas ao largo prazo então quero também resaltar aqui que no congresso de áreas protegidas para a América Latina e o Caribe na declaração de Lima também foi incluído uma coisa super importante é que a região tem um potencial grande para dar visibilidade nessas áreas da conservação baseadas em áreas tendo os conceitos mencionados anteriormente ao ICN através do grupo de especialistas e o MEC tem querido implementar uma nova equipe focal para a América Latina e o Caribe para poder discutir esses temas em detalhe como falei vamos contar um pouquinho mais a outra semana mas o que queremos justamente poder divulgar e promover esses lineamentos que se produz o CEMAR poder intercambiar diferentes experiências para poder falar dos diferentes desafios leisões aprendidas necessidades de fortalecimento relatórios do MEC também ver quais são os países de América Latina e o Caribe estamos em momentos diferentes então esse é o espaço para poder compartilhar diferentes ações que estão sendo feitas em diferentes instâncias e poder compartilhar diferentes projetos desde a plataforma virtual até o 2030 porque vai então nos permitir ver essas diferentes atividades atores importantes resaltar essas boas práticas implementadas por países enquanto a implementação do marco do OMEC e promover esses espaços de discussão sobre os aspectos relevantes técnicos relevantes para fortalecimento do OMEC então vou deixar até aqui para poder passar até as perguntas são todos convidados até outra semana que possamos continuar com esses assuntos relacionados com o OMEC obrigado bom muito obrigada a você um convite bem importante espero que vocês possam nos avisar nos acompanhar dentro de oito dias tem bastante amplificação na nossa região estamos no momento chave para ver essas lições aprendidas essas boas práticas que a Clara mencionava e poder fazer ideias planteamentos aonde que a gente está dirigindo esses comentários e essas experiências queiram compartilhar que aqueles que puseram no chat agradeço como também nós não temos muito tempo mas só queríamos cinco minutos mais para que vocês possam compartilhar publicamente se tem alguma pergunta das reflexões que têm sido feitas as informações que têm sido mencionadas estão sendo compartilhadas no chat e pronto isso foi uma hora e meia mas se você tem alguma pergunta ou comentário vocês podem levantar a mão eu estou aqui pendente para que vocês possam falar para que vocês possam falar verbalmente aí eu vou atender a mão e como mencionamos temos este outro espaço para fazer esse compartilhar das minárias se tem a mão levantada pode falar bom dia muito obrigada às pessoas que fizeram suas apresentações foi muito bom saber que temos trabalhado em torno ao meta três especialmente as coisas concernentes à conservação também vendo quais são os vazios que estão dentro do conhecimento e como temos preenchido esses vazios e também escutar as pessoas que estão tomando as decisões nos diferentes estados nacionais só queria fazer um comentário com a última palestra achei bem importante uma coisa que se falava e é respeitar os tipos de governanças que já existem especialmente nas comunidades indígenas originárias que eles têm seu próprio sistema de governança e muitas vezes isso entra em conflito quando as instituições dos ambientes do ambiente dos governos a gente quer chegar e implementar um conhecimento uma estratégia que vem da ciência ou tem ou simplesmente são outras estratégias pode ser que eles não tenham eficiência e efetividade com a que ela foi planteada então acho que é bem importante considerar o que já está acontecendo nos territórios e poder analisar isso e ver quais são os pontos e artigos e poder construir sobre o construído isso fortaleceria as experiências de diferentes territórios acho que é um momento que até agora só estamos aprendendo sobre outros jeitos acho que é importante implementar em qualquer das estratégias desde o governo as instituições para poder trabalhar de um jeito coletivo com as pessoas e suas diferentes realidades muito obrigada Obrigada a você por esse comentário que você está mencionando vamos tomar a nota disso que você fala que é importante dentro do que vamos também falar dentro de oito dias ficamos também bem animados com esse tipo de reflexões então vamos para frente com essas conversas muito obrigada de novo não vejo nenhuma outra mão levantada vemos aí o chat tem muitas pessoas falando mas pronto estamos com diferentes conversas propriamente do que temos agora então pronto vou deixar vocês irem embora sei que todo mundo tem outros compromissos e tiraram um importante tempo das suas agendas para estar com nós e escutar essas reflexões é isso que nós achamos que são mais umas reflexões e dentro dessas e também convidar as pessoas que não estão involucradas dessa tarefa de conservação que eles se involucrem também as pessoas que estão gestionando dirigindo essas áreas protegidas então muito obrigada e lembre que dentro de oito dias vamos ter nossa segunda sessão de diálogo e queremos ir nessa nova dimensão que se abre na região global que a região tem uma voz forte queremos fortalecer isso para a América Latina e o Caribe muito obrigado e nos vemos dentro de oito dias foi muito lindo ter vocês aqui até logo muito obrigada feliz dia para todos ai gracias muitas gracias graças um bom dia para todos graças bom dia para todos colegas de Lingo Coul muito obrigado por todo o apoio acho que saiu perfecto o tema da tradução não há inconvenientes de saltos de canais e isso, muitas graças de verdade, eu não pude ouvir os em inglês nem português mas sei que estuvo perfecto está bem, com muito gosto eu já vou renderizar os vídeos e depois se os passo Bernardo se os vai passar ok, listo excelente, listo, muitas graças mil graças e aí e aí e aí